Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a inversão magnética ela tarda mas não falha E ano após ano o clima só piora, não melhora campeão Para vocês terem uma ideia, olha que coisa absurda Esses dias estava fazendo 42 graus Celsius na Inglaterra Então você imagina a Inglaterra, aquele país que os caras usam um casaco dessa grossura de pelo Onde simplesmente eles nem usam ar-condicionado no metrô, nos ônibus porque é um frio absurdo Chega a ser menos 20 graus e de repente fez 40 graus no verão, cara No verão na Inglaterra fez 40 graus Faltou só o pessoal pular nos lagos e nos rios E aí eu digo uma coisa para vocês Onde que já se viu fazer 40 graus na Inglaterra? Meu irmão, isso nunca aconteceu antes Então nós estamos vendo mudanças severas do clima Isso acontece porque o campo magnético sobre a terra está defasado Os índios, eu já trouxe entrevistas dos índios guaranis falando que o céu se abriu Que o céu caiu, que quando o clima está estranho alguma coisa repentinamente acontece Os índios xeroquis sobre basicamente quando existe uma Eles chamam de Grand Mother Spider Web Uma grande teia de aranha da mãe, aranha mais ou menos no contexto Quando se espalhar, e essa teia de aranha se espalhar pelo mundo Trazendo conhecimento à humanidade, ocorre repentina destruição Então cada tribo indígena demonstra que no ápice da evolução humana Sempre acontece uma catástrofe Sempre acontece uma catástrofe Eu lembro do filme Vingadores, era de Ultron Que o Ultron, ele adentra pela internet E ele acaba absorvendo muito conhecimento E aí, depois que ele entrou nos arquivos secretos Depois que o Ultron obteve conhecimento da humanidade Que ele estava lutando contra Tony Stark Eu lembro da frase que ele dizia o seguinte Sempre, sempre que a humanidade chega no ápice da tecnologia Deus manda o meteoro pra poder erradicar e reduzir a população a cinzas E de fato isso é verdade No filme eles não quiseram falar o motivo Mas de fato isso é verdade E nós estamos vendo esses extremos A casa brasileira Ela não é projetada pra gelo, pra neve As casas que são projetadas pra neve Elas tem um telhado num ângulo de pelo menos 45 graus Pra quê? Pra que quando cair a neve, ela caia de uma vez e não se acumule Neve é uma coisa que pesa Pesa quase o tanto que a areia Então imagina o seu telhado entupido com duas, três, quatro toneladas de neve É evidente que vai cair E se tiver forro, aí que vai cair mesmo Então simplesmente as casas não foram adaptadas pra isso As casas brasileiras E outra coisa que é importante falar pra vocês O Brasil que é um polo de produção de alimentos Muito em breve vai ser um país que não produz alimentos Por quê? Porque simplesmente a neve A neve ela não vai permitir Então imagina uma fazenda de arroz Cai uma neve como essa Perdeu a fazenda de arroz Perdeu a fazenda de trigo, de soja Então infelizmente Infelizmente O clima tá ficando tão severo Que as árvores já não tão dando mais frutos A coisa tá ficando severa, pessoal Severa E pra você poder plantar hoje Tem que plantar em estufa protegida A coisa tá ficando bizarra Essa é a realidade do povo brasileiro Que vai chegar nos próximos dois ou três anos Mas que já tá na Europa Agora olha o que aconteceu aqui Isso aqui aconteceu no Brasil Vamos rodar o vídeo Meu Deus do céu, galera Acabou com a nossa casa aí, ó Olha o tamanho das pedras aí, ó Ó, o carro todo fuzilado, ó O carro todo fuzilado Dessas bolas Olha aqui, meu irmão Parece que alguém pegou uma AK-47 E meteu bala nesse carro Olha os furos Na lataria Dessas bolas de neve Os carros brasileiros Não estão preparados pra neve, meu irmão Olha os furos na lataria O furo no vidro A família tá chorando É, infelizmente a perda, né? Os bichos, os animais de criação Foi tudo embora Olha o tanto de neve Você que tá me assistindo Você que é telespectador desse canal Você imaginaria que no Brasil Chegaria a nevar desse jeito? Você que tá assistindo esse canal Você imaginou? Eu digo mais, meu irmão Vai nevar na Bahia Daqui a pouco neva na Bahia Lá em Salvador O pessoal do Salvador vai tá brincando com bola de neve Quem viver, verá Quem viver, verá Então, olha que situação Ele chega a mostrar a casa dele aqui Num momento bem breve aqui, ó Deixa eu mostrar Tentar mostrar É, não vai Aqui, ó A casa dele aqui, ó Toda furada Toda furada Olha o tanto de neve Olha o tanto de neve, pessoal Essas árvores tropicais Que é Jabuticaba Goiaba Essas árvores tropicais Elas não suportam frio Não suportam frio Tá? Então é É de se esperar Que elas venham a murchar, né? E quem sabe Até outra coisa Então, olha que situação desagradável, cara Situação desagradável E isso tá se acontecendo Infelizmente A única Se você quer construir uma casa no Brasil O conselho que eu te dou É faça um chalé Ou, pelo menos Faça um telhado mais curvo Onde a neve Ela caia E olha pra você ver A força da coisa, cara Olha pra você ver a força Nós não estamos falando do Canadá Não estamos falando da Rússia Nem do Alasca A gente tá falando do Brasil E olha o nível de neve, cara Olha o tamanho das pedras Aí, olha Olha o tamanho dele Se for a coisa O vírus do meu cara Você foi os bichos Ou você foi tudo? Fala quantos Se for os bichos Foi tudo, cara Olha lá É bizarro, pessoal Então Os eventos Que vão suceder no mundo Eles vão acontecer Eles vão acontecer E aí A vida Ela vai ficar muito mais difícil Principalmente Pra pessoal da roça Por quê? Porque a elite mundial Ela sabe Que virá Uma grande catástrofe A elite mundial sabe Que virá Uma grande catástrofe Que vai assolar o mundo Isso aí é inevitável E aí O que vai acontecer? Sabendo disso Eles vão ter que reduzir A população Pra que Eles consigam Alimentar a população Então, por exemplo Vai ter comida Só pra 10% das pessoas Os outros 90% Não vai ter comida Então eles sabem Que esse dia vai chegar Só que o diabo Ele quer o total controle Sobre as pessoas Então, por exemplo A elite mundial Ela quer destruir O agronegócio Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Por exemplo Na Europa Teve um boicote Pra poder Os fazendeiros Pararem De criar Vacas Pararem De criar Bovinos Teve um boicote Eu noticiei isso aqui Aí depois Nós tivemos Além de tudo isso A taxação De altos impostos Na Europa Pros fazendeiros Depois Nos Estados Unidos Você como fazendeiro Você não pode vender leite Você não pode vender Derivados De leite Nem muito menos Frutas Da sua propriedade Sob a legação De vigilância sanitária Então Você tem uma maçã Bonita Que tá no pé Você não pode Simplesmente vender Pro seu vizinho E aí a coisa Começa a ficar bizarra Nos Estados Unidos Dependendo Tem certas regiões Que você não pode ter Você não pode ter Uma Um jardim De comida Você tem que ter Só um jardim De grama Então essas coisas Estão chegando No mundo Eles querem Destruir as fazendas Por quê? Porque justamente É na fazenda Que você vai sobreviver É por isso Que eles querem Destruir o fazendeiro Eles querem Destruir o siti antes Por causa disso Eu digo pra vocês A sobrevivência Ela tá no siti antes Ela tá no siti antes Independente do país Que você vai A sobrevivência Tá na zona rural Não está Nas grandes metrópoles E a gente começa A perceber essas coisas Acontecendo aí Olha que bizarro Meu irmão Olha que bizarro Por isso eu falo Pra cada um de vocês Cada um de vocês A inversão magnética Tarda Mas não falha Agora se Em 2022 Choveu graniz Dessa maneira Imagina 2023 Imagina 2024 Imagina 2025 Imagina o período De chuva Janeiro, fevereiro, março Que é um dos períodos Mais fortes de chuva No Brasil A coisa vai ficar Cada vez mais intensa Até não tiver Mais solução Por isso Que eu digo pra vocês É necessário Se afastar da sociedade Nós veremos As pessoas Como zumbis Pessoas passando fome Vão começar a saquear Umas as outras Vai ser um verdadeiro Mad Max Vai fugir do controle Do governo O governo vai tentar Resolver a situação Mas nunca Nunca dá pra resolver Então O conselho Que eu dou Pra cada um de vocês É Seja empreendedor Enquanto ainda tem tempo Pode ser que demore 10, 15, 20 anos Pra coisa ficar Literalmente um absurdo Pode ser que demore 6, 7, 8 anos Seja empreendedor Com o empreendedorismo Muda a sua vida Transforme a sua vida Ganhe dinheiro Faça um plano Na sua vida Pra você Pra sua família Seja um plano De morar no exterior E morar na zona rural Seja um plano De morar no Brasil E morar na zona rural Faça um plano E sempre seja autônomo Nunca dependa do governo Pra nada Pra nada Pra nada E outra coisa importante Faça construções Mais rígidas E faça construções europeias Que toleram o frio Plante árvores Árvores que não dão frutos Mas que geram uma boa copa De sombra Pro verão Você simplesmente Não ficar Tostando no sol Mas Sempre tente plantar árvores Que tem uma alta tolerância Ao calor e ao frio Tá É uma dica que eu dou pra vocês Porque o bicho vai pegar Hoje Hoje As pessoas me chamam de doido Porque pô Você tá exagerando Essas coisas não vão acontecer Mas daqui a 5 6, 7, 8 anos 10 anos O tempo passa rápido Pessoal Não pense você Outro dia Outro dia mesmo Você era criança Andava de bicicleta Hoje você já é adulto Adolescente Ou já tá até casado Então o tempo passa rápido Então assim A gente tem que ter planos Planos A gente acha que Ah lá na frente Eu vou me virar Não faça isso Se tem que se virar É antes Por isso que eu Decidi na minha vida Ser empreendedor Porque a única maneira De eu me livrar De um BO desse aí É sendo empreendedor Porque do contrário Não dá Então essa é a dica Que eu passo Pra cada um de vocês Tá bom Espero que esse vídeo Tenha agregado valor Pra vocês Quem quiser conhecer Meu trabalho Tem links aqui Na descrição Tá bom Fique na paz